O Leozinho que me deu papo, quer pra mim ficar preparado As gatonas tá tudo tramado, e hoje tem, e hoje tem Então vem, então vem, eu vou com a tal da meia-meia Sugadora de buceta, se elas monta em cima, sabe que é pra ir pra treta E é fuga, nos bota preta, eu só volto amanhã, com duas gata na garupa E o bolso cheio de maçã, eu vou, eu vou, eu vou com a tal da meia-meia Sugadora de buceta, se elas monta em cima, sabe que é pra ir pra treta E é fuga, nos bota preta, eu só volto amanhã, com duas gata na garupa E o bolso cheio de maçã, eu vou, eu vou, eu vou com a tal da meia-meia Sugadora de buceta, se elas monta em cima, sabe que é pra ir pra treta E é fuga, nos bota preta, eu só volto amanhã, com duas gata na garupa E o bolso cheio de maçã, eu vou, eu vou E aí DJ Léozinho, solta essa porra aí, cara O Léozinho que me deu papo, quer pra mim ficar preparado As gatona tá tudo tramado, e hoje tem, e hoje tem, então vem, então vem Eu vou com a tal da meia-meia, sugadora de buceta, se elas monta em cima Sabe que é pra ir pra treta, e é fuga, nos bota preta Eu só volto amanhã, com duas gata na garupa, com o bolso cheio de maçã E eu vou, eu vou, eu vou com a tal da meia-meia Sugadora de buceta, se elas monta em cima, sabe que é pra ir pra treta E é fuga, nos bota preta, eu só volto amanhã, com duas gata na garupa E o bolso cheio de maçã, eu vou, eu vou Eu vou com a tal da meia-meia, sugadora de buceta, se elas monta em cima Sabe que é pra ir pra treta, e é fuga, nos bota preta E eu só volto amanhã, com duas gata na garupa E o bolso cheio de maçã, eu vou, eu vou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal.